E aí pessoal, tudo bem? Sou o Simon Hill e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um caminho que a gente tem aqui até chegar na beira do rio Madeira, a partir da praça Madeira Mamoré. Então, vou seguindo aqui, os trilhos da ferrovia, né? Aí andando um pouquinho mais a gente chega, tem algumas casas aqui, inclusive nem deveria ter casas aqui perto, mas tudo bem. Aqui, a gente vai ter uma pequena amostra do abandono da ferrovia Madeira Mamoré, um dos vagões largados aqui, sendo consumido pelo tempo. Continuando agora a caminhada. Olha os trilhos da ferrovia Madeira Mamoré. Eu acho que é algum córrego que vai dar lá no rio Madeira. Por isso esse barulhinho. Olha uma iguana ali, gente. Olha o tamanhão dessa iguana, velho. Tá vendo ela se mexer ali, ó. Será que esse bicho morde? Olha só, velho. Cara, que bicho feio. Esquisito, velho. Olha só, velho. Vamos continuar. Eu acho que não é que deve ser o único bichinho que deve ter aqui por perto. Tentar andar um pouco mais rápido. Isso aqui só é perigoso ter algo marginal, essas coisas. Mas eu acho que não vai ter nada. Pelo menos é o que eu tô esperando. Aqui não tem. Não sei se... Olha, tem um monte de gente ali, ó. Não sei se é por aqui. Vamos por aqui. Esse aqui o mato tá muito fechado, velho. Vamos assim. Isso aqui a gente já vê o rio Madeira logo ali, ó. Vamos continuar aqui. É que eu acho que na cheia, essa área aqui, ó. É uma areia bem fininha. Na cheia, ela... Eu acho que o rio Madeira vem até aqui. E quando ele recua, nasce esse tipo de vegetação. Bem ali fica os mirantes, ó. Um dos mirantes. Ali outro mirante. Só que não dá de ver direito. Aí aqui a gente vai ter o rio Madeira. Tem algumas pessoas pescando aqui, ó. E como eu já disse em outros vídeos, em outras oportunidades, os rios de águas barrentas são mais ricos em vida, né? Por trazerem nutrientes, etc. Então, por isso, eles devem ter mais peixes também, ó. Chegamos na beira do rio Madeira. Olha só. Essa imagem. Esse aqui é Porto Velho, gente. Só que deveriam aprimorar o acesso aqui, né? O acesso deveria ser mais conhecido e aberto ao público explicitamente. O público poderia vir aqui, poderia ver um projeto em que tornasse acessível isso aqui a todos, para que pudessem vir com as suas famílias e com tranquilidade. Porto Velho tem muitos lugares bonitos a oferecer aos portovelhenses e também às muitas pessoas que estão vindo aqui nos últimos anos. Só que o que falta é um pouco mais de carinho por parte dos nossos governantes em planejar e estruturar a cidade para aprimorar as belezas naturais que Porto Velho tem. Porto Velho tem, sim, muitos lugares bonitos e que seria muito bem aproveitado se fossem melhores investidos. Se houvesse um investimento maior, se o estado de Rondônia, se Porto Velho acordasse e caísse em si os nossos governantes de que o turismo traz rentabilidade. Não só fama ou conhecimento, mas também influencia em setores do setor econômico. Então é interessante que o estado de Rondônia acorde para isso e abra portas para o turismo. Então é esse aqui o vídeo, esse é o meu recado e eu agradeço a atenção. Até mais. Tchau.